...pessoal dele, da clínica, parte clara dele, não foi possível. Então, ontem eu estive conversando com um amigo que perguntou sobre a profissão, a gente faz a profissão, eu expliquei para ele que no momento a gente não é um refri aqui do São Paulo, a gente está trabalhando para isso, a gente quer se tornar referência em reabilitação do fluxal, mas infelizmente ainda não dá para comprar tudo de uma vez, uma vez que a gente precisou comprar desde maca, desde lençol até aos aparelhos, então aos pouquinhos a diretoria vem nos apoiando, vem ajudando, vem entendendo, o que nós procuramos passar para eles era que não adiantava eles terem me contratado se eu não tivesse como trabalhar, eu não sou médico, não ia ficar na beira de gelo, só imobilização, elevação do médico e tal, depois eu volto a fazer 20, 10, 20, 10, 20, isso é um porradão, um controle muito intenso, isso basicamente no primeiro dia. Quando a lesão já não requer esse porradão tão grande, que a gente sabe que o uso do gelo em excesso dá uma coisa que chama apóxia, que acaba matando a célula e depois a regeneração da lesão do tecido acaba sendo um pouquinho mais prolongada. Então, às vezes a gente faz o tratamento clássico, 20 minutos de gelo com duas horas de descanso, ou 20 minutos de gelo com uma hora de descanso, só essa variaçãozinha dentro da gravidade da lesão, apesar de a gente saber que ela é aguda, porque ela é aguda, significa do momento. Ok? No caso do Lenísio, ele está tratando há quanto tempo? O Lenísio, a lesão dele foi no jogo contra a Ubra, foi no jogo contra a Ubra, nós entramos com os procedimentos básicos ainda lá em Porto Alegre, de tratamento, em função da nossa viagem e do trecho de volta dele para o São Paulo, e se consultou com o Dr. André Berliner, que é o médico da seleção brasileira, sal, e veio para cá, ainda na minha ausência, que continua o tratamento por Júnior, que é um dos nossos estagiários, está há cinco dias aí, sem descanso. Atleta lesionado, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Né? Eu vou perguntar, mas eu digo uma coisa, com relação a essa aplicação do texto que você falou aí, eu queria saber se existe alguma diferença entre o orgânico, por exemplo, que você não está começando 15 anos, para a atleta profissional, se essa intensificação você pode, ela tem que diminuir ou pode dar normal? Não, não, do meu ponto de vista não tem diferença entre a aplicação, existem diferenças orgânicas, você está falando em treinamento, né? A qualidade de tal, não fazer muita tração, não fazer muita musculação, a qualidade de tal, fazer mais isso, fazer mais aquilo. Em termos de tratamento, não. Basicamente é a mesma coisa, é claro, se tem serviço, tem projeto de virar madeira em um monte de gente, mas por isso a nossa quadra é essa, então a gente tem que trabalhar em um monte de gente, mas por isso a gente tem que gravar os atletas, mas por isso a gente tem que fazer um monte de gente para a gente ter para a gente de ver com a gente no meio dos atletas com doença com esquinas e sabaga O que é isso?